Até fevereiro de 2016, o Paraíso dos Focinhos passava por grandes problemas. Estávamos com ordem de despejo e negociando um terreno próprio para a construção da ONG, o espaço de uma protetora que estava em dificuldades, a Lucifer. Juntaríamos os animais e ficaríamos nesse espaço, mas a antiga presidente do Paraíso assumiu o terreno e por isso nos afastamos das negociações. Dois anos depois, tudo continua igual. A senhora Lucie continua com problemas, pois as negociações não tiveram êxito. Não podemos construir um novo paraíso sabendo que ao nosso lado há animais e uma protetora precisando de ajuda. Por isso, estamos fazendo uma campanha com o intuito de arrecadar fundos para cuidados, castrações e melhorar a qualidade de vida desses animais. Nós acreditamos sim num paraíso em cada canto.